O que é a Orreira Mídia? A TV que traz o melhor para si do entretenimento e informação em primeira mão Hoje vamos ter um convidado super especial, este jovem que faz fotos E é conhecido a nível da província como um dos melhores fotógrafos Estará cá sim para falar da sua carreira e vamos sim desenvolver alguns assuntos que tem a ver com a foto Hilário Campocha? Exatamente, estamos aqui com um dos melhores fotógrafos da cidade de Nampula E que sabe do país inteiro porque o seu trabalho já está sendo desenvolvido além de fronteiras Estamos aqui com Agnaldo Santos, Agnaldo fotógrafo Como é que estás Agnaldo? Como é que entraste o ano? Estou na graça de Deus, entrei altamente com dois pés Exatamente, entrou altamente e com dois pés E este ano tudo aposto para o trabalho? Tudo Exatamente, é um jeito de início da nossa conversa Agnaldo, te consideras um dos melhores fotógrafos da cidade de Nampula? Me considero sim, um dos melhores fotógrafos Sim, és um dos melhores fotógrafos da cidade de Nampula Um dos melhores fotógrafos? Exatamente, um dos melhores, não és o melhor Sou o melhor Exatamente Para mim eu me ponho aqui Sou o melhor Exatamente Agnaldo diz aqui na autoconsideração que ele é o melhor fotógrafo da cidade de Nampula E eu também quero acreditar Tu és um dos jovens que tem feito bastante trabalho Muito, muito bonito e continua assim Quando e como inicia Agnaldo a trabalhar com fotos? Ou seja, em 2018 Entrando seriamente Iniciei em 2018 seriamente? Seriamente Em 2014 eu já seguia passos Tomador, levar pasta do outro profissional Fora meu colega O Brada, colega, companheiro Então, entraste no mundo da fotografia através de um amigo? De um amigo Exatamente E ao nível da província de Nampula, em particular aqui na nossa cidade É notório que muitos para iniciarem fotos iniciam no Jardim Parque E tu passaste de lá? Fizeste fotos no Jardim Parque? Fiz fotos E ainda te recordas estes momentos? Muito, muito Não me esqueço, até às vezes que eu sento ali Vou, sento Começo a reparar o seu ambiente Digo, passei por aqui Passou por aqui Agnaldo, eu tenho uma equitação Eu tenho uma curiosidade Eu quero saber o que é a escolha de fotos Nós temos várias, várias, várias armas Nós temos a música Temos animador de cabine Temos estilistas Mas por que a foto? A foto Só posso dizer que Por uma parte Inicialmente era naquilo Epa Vou fazer algumas moedas lá no parque Exatamente Vou voltar Então, ao chegar lá Eu já fazia Já começava a me entrar por amor Estava a me entrar aquele amor De fazer a foto Para dar uma vibe Quis desenvolver com aquilo Desenvolver com aquilo Já, as pessoas já começavam a me entrar por amor E aí Faz boas fotos Não é que não Faz boas fotos Será? Continuava de novo Faz boas fotos Continuava Ficava uma cena Uma linha agradável Para mim Eu me sentia bom Vamos dizer que sou bom Então tem que continuar a fazer essa cena Porque tem que apertar Exatamente Porque desde todo o trajeto Desde 2014 Que tu começas Entras no mundo da foto E estamos em 2021 Qual é a mudança Que tu notas Na sua casa É muita mudança Muita mudança Essa mudança Começou em 2019 Até que Foi um mini puxão de orelha Mas eu senti que O próprio dolo Até hoje Não sabe Que aquele puxão de orelha Eu pus na cabeça Então quem é essa pessoa Que deu o puxão de orelha O ordinário Uma vez Eu estava no parque Eu já estava saindo do parque Eu já tinha saído totalmente Só que Quando cheguei lá Aquela pessoa estava fazendo fotos Quando eu parei Aquilo de papo Quando Ele viu Umas fotos Ele nem se lembra Ele nem sabe Que tu fizeste aquelas fotos E ainda guardas Exato Eu fiz umas fotos Ele viu Quem fez essas fotos É tu Ele puxou O logotipo Viu Tudo de nada Quando eu pergunto Sabes quanto é que vale Tua foto Eu Você está dizendo Quanto é que vale Minha foto Como Eu Ok Quando eu Fiquei indo aqui Dizesse a tua foto Vale muito dinheiro Eu disse Ok E quando eu disse Ele também estava trabalhando Só puxou aquilo na cabeça E hoje está a valer As fotos estão a fazer dinheiro Estão a fazer muito dinheiro Porque quando ele disse isso Eu senti que Eu também tenho talento Se esse talento eu tenho Tem que mostrar Foi a Mirce B Esse dia estava com o outro De raça Produtor O Dayton Exato Estava a fazer umas fotos De gestante No parque Esse dia eu estava lá Ali a Faizala Aqueles outros fotos Então quando eu disse Aquele eu disse Ah tem que abrir Também minha mente Ele não sabe Ele sabe que ele abriu Minha mente Tinha que puxar E só para elucidar Que aqui já falaste Que uma das pessoas Que deu de punhão Foi a Mirce B Exatamente Ele não sabe Não sabe Ele já mandaram um xarabi Para a Mirce B E a Dayton Play de News É toda a família aí É toda a família aí Ahm... Ahm... Cá na cidade Ninos Cardoso Nino Cardoso Ninos Cardoso Ok Irã Batista Irã Batista Ok Tem O Amir Cibi Amir Cibi Ok Nuno Mário Nuno Mário Sem tirar Minha velha Sei manequim Manequim E Por questão de curiosidade Qual é a tua relação Com o manequim Isidine Castelo É... Até que... Somos bradas É... Ok Mas não bradas Daquela intimidade Mas por causa do mesmo serviço Que nós Fazemos aqui Normalmente ele também Não conhecia Ok Ele foi me conhecer Através de uma entrevista Onde ele disse também Que não me conhecia Exatamente Eu também me conhecia ele Só que quando foi questionado Disse Eu não conheço Agnal dos Santos Eu fiz uma... Partilhei E eu disse Um dia Vais me conhecer Através do meu trabalho E hoje compartilha os momentos Exatamente Muito bom E... É um dos postes Nas redes sociais Agnal diz que Ouviu Que é um dos melhores fotógrafos Um dos bons fotógrafos Mas está na província errada O que te vem Na mente Depois de ouvir isso Quando eu ouvi aqui Até que Bem... Fiz o mesmo poste Ok Estamos em uma província Bem errada É, aqui Não temos mais nenhuma Consideração Dizer Este é o fotógrafo Porque O que vem na mente Das pessoas É Como é que ele é grande É pá O nome já vem Compenso Quando você Diz É pá Um... Uma Mercedes E aí você já pensa É, o que você tem que pagar Um exato Um valor Porque esse nome É grande Você é Tá aqui Agora quando você Ah É um novato O que? É o Agnaldo Santos Quero... Quero me desprezar Mas sabe que O meu trabalho É bom Quando vou ao terreno Faço um bonito trabalho Mas não é valorizado Em compensação Daquilo que é o esforço Exatamente Mas Agnaldo O que deveria se fazer Para ultrapassar Esta situação De não valorização Ao trabalho Normalmente É só... Primeiro é reparar O trabalho Do fotógrafo Segundo Se entrar em contato Com ele Tu a entrar em contato Com ele Tens que saber que Este fotógrafo Que eu estou a entrar Em contato com ele O trabalho que eu vi O opressário Que ele está falando Merece Compensa Exatamente Se não merece Não mexa E não ofenda Exatamente Tu tens que Fazer o que? Ver o trabalho E dizer Ai Esse trabalho Mais ou menos Dá? Quanto é esse? Dá para entrar em contato Com ele? Se sentes que não dá Não mexa Não mexa Exatamente Deixa os que querem Usar o serviço Tem Isso podemos mudar Exatamente É o que está acontecendo Caríssimos internautas Subscrevam-se No nosso canal Sigam-nos no Facebook E horário a mídia e serviços No Youtube Estamos aqui Em conversa Com um dos melhores fotógrafos Da nossa cidade Da nossa província Agnaldo Santos Vamos a um breve intervalo E voltamos Num piscar do olho Bruno Amaral Por detrás das câmeras What's up boy? Essa beleza É do outro mundo Esse teu rosto É tão brilhante Até parece Com minha amante Por isso que eu escolhi ser Teu fotógrafo Para tirar-te fotos Todos os dias Sem parar É desta forma Que entramos Para a segunda parte Do nosso programa Uma conversa Com as estrelas Para quem não sabe Nosso convidado Desta segunda edição É o Agnaldo Fotógrafo Estamos aqui Em conversa com ele E Exatamente E estamos aqui Mesmo No estúdio Do Agnaldo Fotógrafo E acompanhamos aqui Neste intervalo Que nós tivemos Um pouco Daquilo que é O trabalho do Agnaldo Que tem feito Aqui em seu estúdio E Agnaldo Qual é um dos seus Maiores defeitos? Uma questão Que ninguém Não esperava Normalmente Sou meio estressado Estressado? Estressado E o meu estresse Parte do job E a do trabalho? Quanto mais Tu não me levas A sério Exato Vês me estressando Ok Se tu marcas hoje comigo Deve ser uma coisa séria Exato Não marca Depois não me ligar Ok Isso me leva um estresse Ia E também Olha só Os fotógrafos Devem ficar a noite A editar os trabalhos Já perdeste muitos sonhos? Milhares Milhares Até hoje Exato Dormi quatro horas Dormiste quatro horas Para poder acordar Viro para aqui Exato Sete horas Me prepara Viro para aqui Quatro horas Eu perco o sono Ok Não sei se é de ganhar o meu corpo Nem, nem, nem Exatamente Então já viram Quanto é o estresse Que o Agnaldo carrega Porque na verdade É um grande esforço Como fotógrafo Ter que passar noites e noites A editar trabalhos E na verdade Devemos valorizar E ter em consideração Com os trabalhos Daqueles que são os profissionais Independentemente da área Exatamente Agnaldo tem uma questão Agnaldo tem muita partilha de membros Será que a partilha de membros Não interfere na sua carreira? Exato Agnaldo é Agnaldo Agnaldo é Agnaldo Olha o pé Não sei se é Não sei se é Muito bem É assim Os memes Normalmente O que que me tiram no estresse Às vezes mesmo É o próprio meme Ok Tem um Às vezes eu sinto que exagero Mas já não exagero No Facebook No meu WhatsApp Ok, como o Whatsapp é mais privado, então... É privado, exatamente. Eu até às vezes aviso. Aqui no meu Whatsapp é só me contactar para o meu trabalho, envio a tabela, fica com a tabela. Esquece meus status. Porque é exagero. Meu Deus, Bruno Amaral, diretor do nosso programa. Vamos convidar a outra edição, não como fotógrafo, mas sim como e-mail. Ok? Eu tenho partilhado muito. Eu não tenho como. Sorrisos só. Eu tenho que sorrir. Não é só fazer fotos com estresses, chego em casa, vejo o meme, eu estou a rir. Não tenho como. Mas tem outras pessoas que dizem que o meme é melhor para ficar mais miúdas. Será que o Hernando muda a meme a estratégia para fichar as sobrinhas? Mas, se for isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até normalmente eu enxuto porque eu faço indireita para elas. Ok. Ok. Estou enxutado. Ok. Mas o que eu digo é blá. Sou titio, sou vovó, sou grande. Ok. Não me aparecem miudinhas. Estou a puxar ou estou enxutado? E falando mesmo a questão das miudinhas. Há um determinado tempo, aqui na nossa praça, ter câmera profissional era sinônimo de riqueza. Era sinônimo de poder. E muitos diziam homens que ter câmera profissional é zivela do momento. Já arrastaste pitas por causa de câmera. Por causa de câmera. Aqui, dizer por causa de câmera? Não vou dizer sim nem não porque não sei se a pessoa que está comigo me seguiu por câmera O que é? Um. Está vendo? Não tem a minha foto. Não sei se é câmera. Eu não vou colocar o tito para ver de maneira. Não é por causa de câmera que eu indico ele. Não é por causa de câmera? Claro. Porque também eu vi. Eu já vim namorando sem câmera. Ok. Ok. Não sei acrescentar, né? Ok. Está acrescentar a vibe e o quê? Por causa da câmera, mas... Mas já fotograferaste tipo a namorada já não sei. Mas já fizeste trabalhos para ela? Já fiz. Já fiz. Já fizeste, né? E como te sentiste como namorado estando na posição de fotógrafo? Ok. E tu a fazer trabalho para minha namorada? É chato. É chato. Às vezes eu sei vinha de seguir vergonha. Hum. Porque ela não se concentra em mim. Ok. Até as vezes eu digo, vamos lá. Vou dar tapa. Tu vais fazer fotos. Ok. Meu bravo dá tapa. O que podes ir fazer? Aí podes ficar à vontade. Agora comigo estás aqui. Faz essa pose. E eu tenho aquela maluquice de quando estou com um cliente que conhecem muito bem. Eu sou muito exigente. Exato. E há uma das questões que acabei recebendo mesmo aqui no WhatsApp. É relacionado mesmo ao trabalho do fotógrafo. Atualmente existem manas que gostam de fazer fotos semi-ruas. A cunhada não fica nervosa por causa disso? Não tem criado problemas na relação? Não tem criado problemas na relação? Não tem nada de ciúme. Nada. Se ela já sabe que é meu dior. A cunhada encara normalmente. 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 Exatamente. Até o meu tecido, Moisés, senta aí. Ok. Eu quero fazer umas fotos sexys para alguém. Diz como é que eu faço o trabalho. Meu Deus. Eu já imagino o coração. Mas podes me convidarem aí. Se a punhada não é, podes me convidarem. Ok. E aí, da levo e sai. Ei. Ali na... Esses foram momentos bons da sua carreira e momentos máfios. E acho que... teve alguns bons sentidos. Se você quiser... alguns momentos mais bons, eu tenho... após eu tenho trabalhado com algumas celebridades. Ok. O que é? Principalmente o que eu estou falando com o Félix, porque no início de eu estar trabalhando com uma celebridade, antes de Félix, conheci o Pires, John Pires. Elas fotos chamaram a atenção do que? O que era este? 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 O que era este, o que era este? O que era este? O que era este? O que era este? Não. Eu disse, o que era este? Como disse? Tente tomar no trabalho! Eu disse! O que era este? Reconhecimento! Reconhecimento! Ou pelo menos reconheceu! Ok! Ah! Ok! Para trabalhar naquela gravação, depois daquele vídeo, ele fez, aquela foto. Era bomba. Que bomba. E há pouco tempo fizeste as fotos do casal Bawito. Exato, fiz. E qual foi o sentimento? Estar lá com o Baw, o professor Lai, grandes celebridades. Sim. Foi um dos maiores momentos que eu já tive. Ok. Porque eu também nem sabia que eles estavam lá, na festa. O boss que havia convidado lá, o Engenheiro Omar. Ok. Quando me convidou, eu senti fazer umas festas só do final do ano, da família. Da família. Era uma festa privada, afinal. Privada. Porque o Engenheiro Omar trouxe o casal Baw para animar. Exato, animar. Eu cheguei, ok. Aqui tem luzes de palco. E a mansão. Tudo. Uma mansão. Uma expansão. Ok. Vou me comportar normalmente. De repente, eu ouço lá. Vais para lá embaixo, no camarim, fazer fotos com os músicos. Eu não sabia quais são os músicos. Eu disse, epa, são nossos músicos. Ok. Vou fazer as fotos. Ok. Mas chego lá. Claro. É o senhor Bawit. É a esposa. Mas tem um professor lá. Era a primeira vez em me convidado. Ok. Mas como eu me comportaste do governo, estampal, empreendedor. Como foi a reação? Logo na porta, eu dei aquela esposa. Ok. Vou me comportar. Normalmente, não tem nada a ver se eles são celebridades ou não. Eu quero fazer o meu trabalho para impressionar as pessoas. E também eles terem aquela vontade de levar aquela foto e poder postar no seu Instagram e no seu Facebook. Exatamente. E meus parabéns por isso. Agir como um grande profissional. Muito obrigado. Ok. Exatamente. Levei aquilo como uma coisa top e fiz um trabalho em mim. Não havia a dizer, epa, aqui, ah, uma coisa que vai demorar porque eles já estavam preparados. Play-up e, epa, estavam bem vestidos. Era só chegar. A casa também ajudava para poder fazer as fotos. Estava lá com um braço, Jordão. Ok. Fizemos as fotos. Cheguei em casa e tiveram uma pressão minha, né? Ah, faz lá tão rápido assim para poder nos postar logo, logo. Não dormi. Eu tinha que fazer aquilo para eles postarem aquelas fotos e eu me sentir bem. Exatamente. Eu só recebia elogios de screenshots. Ah, olha! Estão virar que não me disseram daqueles tu? Eu disse sim. Eles estavam aqui. Exatamente, estavam aqui. Eu tinha que começar a explicar. Parabéns, parabéns, só liga-se. Exatamente. Não parava, tia. Não parava. Não parava. E disseram qual é o motivo mesmo. Exatamente. Até com aquelas pessoas grandes, às vezes me deram, ah, queremos os teus serviços. Eu disse, ah, viram mais volta. Viram, já. Por isso agora estão a seguir. E para quem quer aderir os seus trabalhos, como é que pode fazer? Como é que pode entrar em contato com o Agnaldo? E o que esperamos de si este ano, 2021? Ah, para aderir os meus serviços de ano que faça, primeiro, tu tens que entrar no Facebook, Ok? Pesquisar, fotografar o Agnaldo dos Santos. Ok? A primeira coisa que eu aconselho, chegar lá, deixar um like para ajudar a página. Ok? Verificar o trabalho primeiro, ver se gostar. Pode entrar no WhatsApp, que é 845773966. Entra se você gostou do trabalho. Ok? Se não gostou, não entra lá só para, ah, tudo bom? Ei, 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 quanto é que fazes? Saber só, depois começar a querer falar outras coisas. E outras coisas. Tá bem, já viu que o trabalho é bonito? Exato. Não me venha dizer, ah, é tão caro. Não, você já viu o trabalho. Exatamente, deve se valorizar pelo trabalho. Valoriza pelo trabalho. Exatamente. Também no nosso Instagram, fotógrafo Agnaldo. Qual a miséria que você gostava de deixar para os jovens da nova escola que está a aparecer, que têm um sonho de ser fotógrafo como a mulher? Parem de exibir. Parem? De exibir. Os putos são muito exibicionistas. Os putos são os tentadores. É. De se parar, ok? Parem de exibir. Foi aqui a última mensagem deixada por este grande fotógrafo, Agnaldo. Queremos, desde já, agradecer a todos que estão a assistir neste exato e preciso momento do nosso programa. Se você ainda não se subscreveu no nosso canal, subscreva-se. Edson Dalleus, foi um prazer estar aqui contigo. Agnaldo Santos, muito obrigado. Grupo Amaral. Temos aqui também o Westy, um dos blogueiros da cidade e província de Nambula. Tem que voltar a blogar, meu irmão. É nós, Oreira Mídia. Temos aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau.